O judiciário vive momentos de grande incompreensão e, frequentemente, é vítima de ataques injustos ou ataques de pessoas que não compreendem bem o seu papel ou, então, de uma certa maximização das falhas, porque toda instituição humana tem falhas, toda instituição humana tem os seus problemas. Mas as instituições são um pouco como as autostradas. Elas levam a muitos lugares e permitem muitas coisas boas. De vez em quando acontecem acidentes, mas, evidentemente, quem quiser focar nos acidentes ao cobrir a importância de uma autostrada vai estar colocando ênfase no negativo, impropriamente, injustamente. E nós temos vivido isso repetidamente no Brasil. O judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, e o Supremo Tribunal Federal também, tem prestado serviços importantes ao país pelos direitos fundamentais de mulheres, pelos direitos fundamentais de afrodescendentes, pelos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, pelos direitos fundamentais das comunidades indígenas, pela proteção ambiental, que, num mundo que enfrenta a mudança climática, passou a ser um capítulo essencial da vida dos povos em geral. Nós instituímos o Exame Nacional de Magistratura, que vai elevar o padrão nacional da magistratura e acabar com coisas erradas que aconteciam. Nós lançamos um extraordinário programa de bolsas de estudo para os candidatos negros aprovados no Exame Nacional de Magistratura, para fazer com que o judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Nós conseguimos intervenções nos procedimentos de execução fiscal, que já conseguimos reduzir mais de um milhão de processos que assoberbavam a justiça inutilmente. Nós estamos conseguindo aprimorar a própria relação do judiciário com o INSS, aumentando a eficiência do serviço. Ainda ontem as notícias eram que aumentou o custo do INSS, porque a gente está conseguindo resolver mais rapidamente todos esses problemas. Nós instituímos o juiz de garantias, que vai contribuir para evitar injustiça no sistema penal. Nós vamos apresentar agora, no começo do mês, o plano para a melhoria do sistema prisional. Portanto, existe uma quantidade imensa de coisas importantes acontecendo. E não há dia que eu não tenha que responder a pergunta, quanto custou segurança? Essa é a nova obsessão de um país que, infelizmente, se tornou incivilizado e violento em relação aos juízes, e, sobretudo, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A injustiça vai a ponto de que, recentemente, perguntaram ao Supremo para onde viajaram os ministros durante o recesso. A resposta foi, nenhum juiz, porque não acontece, viajou com custo para os cofres públicos. Foram viagens privadas. E aí o Supremo não controla as viagens privadas dos seus ministros. A notícia era, o Supremo omite informações sobre viagem de ministros. Portanto, há uma obsessão pelo negativo, pela criação de factoides, de um judiciário, que, por ser independente e corajoso na defesa de muitos interesses importantes da sociedade e da democracia, se tornou alvo de todo tipo de ressentimento e da obsessão pelo negativo, que, infelizmente, ainda domina o país. Mas nós não nos abalamos, porque nós servimos à causa da justiça materializada na Constituição e materializada na legislação. Nós cumprimos a missão das nossas vidas e, portanto, nem elogio, nem crítica, nos desviam do caminho que nós escolhemos trilhar. E nós bem sabemos que estamos cumprindo o nosso papel, como cumprem as instituições humanas. Portanto, não somos imunes a críticas, mas nós precisamos derrotar no Brasil essa obsessão pelo negativo que existe, essa desconfiança do bem, desconfiança do sucesso, porque nós temos prestado o melhor serviço possível ao país. E eu tenho muito orgulho de participar do Judiciário e de estar em um Tribunal de Justiça como o do Acre, que, além de tudo, ainda tem a característica de ter um elevado nível de paridade com presença feminina relevante no corpo de desembargadores. e, portanto, não é um elevado nível de paridade no corpo de desembargadores.